Olá, pessoal! Outra dúvida que o pessoal tá me perguntando também, né? Que a doutora só uma perguntinha, é com relação à pensão alimentícia, né? Por causa dessa pandemia, como que vai ficar? Paga, não paga? Independente de qualquer coisa, a pensão alimentícia é pra criança, né? Pra ela se manter, mesmo porque ela não tem condições de trabalhar e manter seu próprio sustento. Então, você que paga os alimentos pro filho, tá com dificuldade de pagar por causa dessa pandemia, teve redução de salário, ficou desempregado, entra com uma revisional de alimentos, procura não deixar de pagar, porque provavelmente a parte que recebe conta com esse valor. E se ela não receber, provavelmente ela vai entrar com um processo pedido de prisão por verba alimentar. Então, vamos evitar todo esse transtorno, se for o seu caso, veja se as mudanças financeiras foram drásticas, que você não consiga mais suportar pagar o valor que você vinha pagando atualmente. E entra com uma revisional de alimentos, mas deixar de pagar por causa dessa pandemia, a pandemia não é motivo plausível, tá? Porque todo mundo sabe, né? Acredito que sim, mesmo quando você tá desempregado, você é obrigado a pagar pensão alimentícia, né? Então, se for o caso, hein? Contrata um advogado de sua confiança, entre com uma revisional de alimentos, pra evitar qualquer tipo de demanda processual, com pedido de prisão por causa do débito alimentar. Tchau. Tchau.